Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal RECBR Top 10 discursos de One Piece Vamos ver aí quais vão ser os 10 discursos que ele vai trazer aqui pra gente de One Piece Com certeza vai ter muita emoção e empolgação dentro de alguns discursos porque tem uns muito bons caras Tipo, o que não vão faltar? O discurso do Gold Rogers é sobre One Piece O do Barba Branca falando que One Piece é real, deixa eu ver se eu lembro de algum outro Algum do do Flamengo também talvez não falte porque ele tem umas ideologias bem legais que eu vi em alguns vídeos aí Bom galera, mas é isso aí, vamos ver como ficou esse vídeo aqui Se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações E se tem mais enrolação, bora! Mano, que calor desgraçado, meu Deus, mano Aí ontem em BC eu fiz no que? Puta, um sol desse, mano, jogar bola sem camisa nem vai dar problema, né não? Então o que acontece é essa desgraça aqui, ó E agora eu tô todo fudido, mano Meu Deus, velho Nossa Ah, mano Feliz ano novo, galera! Que esse ano seja muito bom pra todos nós, que eu continue crescendo, eu espero Mesmo com essa sinceridade, né, que acaba atraindo haters Eu espero que mesmo falando essas coisas nos vídeos, vocês continuem me acompanhando, né mano? Que porra, não tem como... Nunca se humve dele Então antes de começar o vídeo, eu queria dizer que daqui uns dois dias eu estarei viajando para Pernambu Então tipo, não vai ter como eu fazer vídeos todos os dias, tá ligado? Mas eu vou ter que tá deixar uma parte de vídeo gravado pra ir soltando aí ao decorrer do tempo Porque eu vou ficar uns 15 dias lá e lá não tem como gravar, demorou? Então quem não sabe esses 15 dias eu tô fudido, porque não vai ter como gravar, mano E antes que me perguntem, não, não vou pra Recife Eu vou lá pro interior, lá em Tibaúba, lá na minha cidade, tá ligado? Eu sabia que isso é isso Ai meu vô, e... É, mano, vocês já não vão saber a gente em Tibaúba, velho Mas é pra lá que eu vou Então pra começar esse ano de 2017, mano, nada melhor do que um top, né, não, mano? E esse top é um top, mano, que eu não achei de jeito nenhum no YouTube Então eu falei, porra, eu vou fazer porque, mano, vai ficar muito foda Então eu resolvi fazer o top nesse tema porque, mano, eu não achei Então vai ser o primeiro aí no YouTube, demorou? Eu garanto pra vocês que ficou foda demais, mano E por que de One Piece? Simplesmente porque lá no top 10 de Fairy Tail, o que mais foi pedido foi top 10 de One Piece Só que então lá pra frente eu faço um top 10 momentos fodas, demorou? Hoje eu trago top 10 discursos de One Piece Que foda demais do Cic Nossa PPA Mais pra frente eu faço um top 10 discursos dos animes Quando eu fizer isso eu não vou precisar colocar os One Piece porque já tá aqui, né, mano? Só que pelo amor, velho, se eu esquecer algum discurso foda de One Piece Comenta aí porque, mano, eu fiz 10 aqui e eu tô sentindo que eu esqueci algum foda Mas eu não tenho certeza que são todos foda Então se eu esqueci de um que é foda e não tá no top, comenta aí pra eu lembrar, demorou? Então antes que vocês falem, ah, mas faltou o Ace Não, mano, eu não quis colocar o Ace porque, mano, é um momento bem triste, é um momento bem marcante Que eu acho melhor, tipo, deixar pra quem não acha One Piece ir assistindo momentos, tá ligado? Depois que se apega o personagem Porque é muito melhor fazer assim do que, tipo, eu chegar aqui e soltar a porra da cena E a pessoa, tipo, não tem Ace, meu Deus do céu Então não coloquei o Ace, demorou? Então vamos começar aqui com top 10 discursos em One Piece Décimo lugar, aquele meu vilão preferido Desculpa, tá comendo durante o vídeo, eu tô morrendo de fome aqui Porque que ele é um vilão completo, ele é manipulador, ele tem insanidade, mano Ele é filho da puta, mano, ele é muito foda, tio É um cara que você sente ódio e você acha ele foda ao mesmo tempo E nesse discurso ele fala a opinião dele sobre piratas serem vilães e a marinha ser a justiça É um cara que não se perdure primeiro O garoto que tem o seu governo, o que é o Battle? Libra delas todas asCS, que eles têm sido escolhidos. Tudo que se tratam de paz a respeito e as classes de paz do mundo como o amor. O o seu valor é o que é o objetivo. O seu objetivo é o seu para ser de paz e todo o que quer dizer. Tá tipo de que? A trade-se só que é o seu direito. Exato, mano. Foda demais. Fala esse maluco como é foda, mano. Tem mais discurso. Não dá pra ver, eu acho, mano. Em nono lugar, o discurso de um almirante chamado Fugitora. Se você começou uma opção agora, você não tem ideia de quem seja Fugitora. Como ele vai virar almirante, assista uma opção que você vai entender. Pra quem não sabe, Fugitora é um espadachim cego, mano. Sim, cego. E o discurso dele é tão foda, mano, porque ele fala que ele queria poder enxergar só pra poder ver o rosto do Luffy. Mano, que foda, velho. O capitão é foda demais também, né, mano. Então fica aí com o discurso do Fugitora, mano. É, mano. É, mano. É uma história assim de One Piece. E agora, né, Andrés Rocha também não conseguiu mais fan. E qual foi esse discurso? Simplesmente porque riram do capitão dele. E, mano, foi lindas palavras, então acompanha ele. E aí, mano, eu soube o foda, mano. E aí, mano, eu soubeu eia. eu não vou deixar as pessoas rirem do sonho de seus companheiros mano sem zoar o One Piece é o anime que tem mais companheirismo da história é o melhor anime que representa amizade sério sinceramente é o melhor que representa amizade agora partindo para o sétimo lugar aquele que é o mais fodão do anime só que a gente ainda não viu porra nenhuma e por que ele pareceu mais fodão do anime por que maneira apareceu as quatro vezes no anime ele aparece já o mínimo os caras nada a ver lá né depois ele aparece ele consegue desmaiar a tripulação do baba branca sem fazer nada depois ele para uma guerra velho sozinho tipo a tripulação dele sozinha para uma guerra tá ligado ele ainda fala se quiser continuar a guerra primeiro tem que passar por cima deles mano é uma tripulação só e eles pararam tudo mano baba branca com 13 divisões mano deu maior treta lá com a marinha e pá e do nada chega o shanks com a porra do sei lá uns 15 caras e para a porra da guerra inteira velho mano sério eu ainda quero ver muito o potencial desse filho da puta então espero que o Oda não mate ele assim né mano tipo que ele morreu vai morre não vê tudo que ele pode fazer porque é shanks maluco então mano se liga o discurso dele que é no final da guerra de mariford nossa haha criticism o oi a m lugar dos meus personagens preferidos de uma piscina não como sua aparência mas também como fruta e tudo mais que é simplesmente tráfuga de lol e isso é a iluminação do lar e quando é que acontece esse discurso é quando finalmente o laus se livra daquele ódio que ele sente pelo verbo de tudo que aconteceu no passado mano tipo é foda demais cara porque mano vai sair no discurso dele vai tudo de câmera lenta a montanha sendo cortada no meio mano que foda velho meu deus a fruta dele é muito da hora mandou um bom bom caralho mano na moral velho é um dos melhores personagens uma pista maneira inteligente pra caralho o poder dele é foda mano ele só foi mal aproveitado tá ligado pra mim não conseguiria que se o doflamigo mas né tinha que ter um falha e sei né mano porra mas se ele é dado fosse o lau mas já que o flamigo não morreu né quem sabe mais pra frente o lau em frente de novo tem aquela vingança foda mas então acompanha esse discurso aqui mano do céu velho chega na arrepio ele contou as engrenagens mano meu deus e o jojo o senso o cara nina da rena na rio o moca chita o maio a rei se o mamota da que cirurgia a cidade e que jim e o tcheta da que caiu honda a cincensei 力を整えた大者たちも仕掛けなかった malde 準備をするかのようにあの戦争は序章に過ぎない o前がいつも言っていたら 手に負えねうねりとともに豪傑どもの シンジダイがやってくる 歯車を 壊したぞ もう 誰も 引き返せねう agora em quinto lugar de novo discurso do vilão fodão né mano dom flamengo e esse discurso é muito foda mano porque cara ele acabou de ter sido totalmente derrotado então apresenta o navio da marinha todo acorrentado tá ligado aí você pensa ponto ele vai implorar pela vida dele né mano ele vai tipo vai elogiar os marinhos lá pá vai ficar de boa vai sim ele faz tipo um dos melhores discurso do anime mano falando que a guerra dos tronos dos reis piratas vai começar agora cara referências talvez então mano se liga porque cara dom flamengo é muito épico mano então se liga nesse discurso foda o mais é o vai vai parte lá na o dois e a e o doe o e e e e e e e Não há mais essa coisa. Quem é esse povo do mundo do mundo? O povo do mundo dos filhos, os dois dos filhos? O que é um povo do mundo do mundo que vivermos com o mundo do mundo? Os filhos do mundo do mundo do mundo do mundo? Não, eu sou a reivindicante. O que é o povo do mundo do mundo? Eu sou a reivindicante do mundo. Eu sou a reivindicante da guerra. O que é isso? Em quarto lugar, esse a gente pode dizer que é a cena mais completa de One Piece, mano. Porque mostra todo o amor que o Luffy tem pelos seus companheiros, mostra o que ele faz pelos seus companheiros. E, mano, onde você foi em top de One Piece, essa cena está, mano, não tem como. Porque ela arrepia, você chora com ela, mano, é o momento perfeito pra caralho. E com esse momento de One Piece, é simplesmente quando o Luffy vai resgatar a Robin, mano. Porque é quando ele diz pra ela que ela quer viver, tá ligado? Mano, eu vou tentar colocar essa cena porque é foda demais e declarando guerra ao mundo por um amigo maluco, mano. Que capitão é esse, velho? Então fica aí com esse discurso do Luffy, mano, capitão é foda, velho, é foda. E aí? 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 E aí, mano? Eu vou continuar discordando disso até que o Zuru seja confirmado como vice capitão ou imediato do Luffy, tá ligado? Enquanto não confirmarem eu não vou falar que é o Zuru, porque pra mim é a Nami, sério. Para mim é a Nami e ninguém tira da minha cabeça até confirmarem que eu vou. Ah, mas o Zoro é mais forte do que ela Não é isso que faz você ser um vice-capitão, cara É você ter tanto controle em cima do bando quanto o capitão Então pra mim, quem tem o maior controle ali depois do Luffy é a Nami, mano Ela manda todo mundo se ela quiser Porque, mano, sem ela não teriam chegado em canto nenhum até hoje Porque ela é que controla a porra do navio Pra onde ela vai, mano? Se você vai deixar o Zoro controlar o navio, vocês sabem pra onde vai Você começa aqui no Brasil do nada O único momento que ela fica com a punta Mas mesmo assim ela tem que concordar é quando o Luffy manda ela pra algum canto Aí ela tem que ir, porque é o capitão que tá me andando, cara Mas então esse discurso do Zoro que tá aqui em terceiro lugar É o discurso que falaram que por que ele é um vice-capitão E eu concordo realmente que nesse momento ele parecia ser um vice-capitão mesmo Porque, mano, ele foi o cara que mais mostrou respeito pelo Luffy Em toda a história do anime E foi um discurso entre eles muito foda, mano Então, cara, se liga nesse discurso Porque, mano, esse arco foi o mais sombrio de One Piece Achei muito foda e tal Se liga no discurso do Zoro E aí E aí E aí E aí O que é isso? E o seu vencedor foi permitido para o ataque. E ele vai ter perdido e ele vai sair de fora. Não é isso, o cara de uma cara que você não pode fazer. Se você não pode fazer isso, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. O cara que o cara que o seu vencedor foi perdido, ele vai ter que ir. Não é isso, você não pode fazer isso. Mas se você não vai embora, se você não vai embora, se você não vai embora, se você não vai embora. É? Não, então a coisa não vai se aproximar. Que... Esse cara que vai virar pra cá é uma coisa que não é. Mas, se você não vai me dar uma coisa queira, se você não vai me dar uma desculpa, se você não vai me dar uma desculpa. Então, o que você não vai pra esse lado? É? Espera aí, Zoro. Eu tenho certeza que ele tem um problema ruim, mas... Eu tenho certeza que ele tem que dizer. Só dizer que... ... 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 É, tá certo. Faz sentido. Mano, eu amo Zoro, só pelo respeito que ele tem pelo Luffy. Maluco, velho, que... Nossa, mano, é uma das melhores amizades, sério. Nossa, eu tô com culpa realmente. Desde o começo do vídeo eu não percebi, né? Mas antes, né? Mentira agora. Em segundo lugar, um discurso que, mano, pra muitos é o melhor de One Piece inteiro. Só que, mano, eu só coloquei em segundo porque o primeiro é muito absurdo, tá ligado? Qual é o discurso em segundo lugar? O discurso da Vivi em Alabasta. Porque quem não sabe, a Vivi faz parte da tripulação do Luffy. Só que, infelizmente, ela não pôde ir com eles agora. Quem sabe, no futuro, ela ande com eles. Ela faz alguma coisa? Nada, mano. Ela só é amiga deles. Ela não tem poder, ela não tem nada. Ela é tipo a Nabi, só que bem nerfada, tá ligado? Mas, mano, o discurso é muito foda que ela faz pra eles, velho. Porque, mano, ele salve o Luffy, tá ligado? Salvou ela de tudo, mano. Ele protegeu a Alabasta inteira por ela, cara. Ela bateu nele e falou que não queria ajuda. E o que que ele fez, mano? Mano, o cara ficou foda, velho. Ele é foda demais. Ele foi, mano. Nossa, ele foi ajudar, maluco. O Luffy é muito da hora, mano. E o foda desse discurso é que ele tem um significado da hora. Porque, mano, a despedida deles tem que ser em silêncio, mano. Nossa, velho. Por que tem que ser em silêncio? Porque ela fala pro Luffy, se eu te encontrar algum dia no mar, vocês ainda vão me chamar de companheira? E o Luffy, como um belo de um retardado, ele vai gritar, é claro, né? Mas a Nabi dá um murro nele e não deixa. Porque tá a Marinha ali perto, velho. A Marinha sabe que ela é companheira deles, vai prender ela, a princesa a viver. Mano, simplesmente eles viram de costas, levantam o braço e tem aquele X aqui, ó. Nossa, mano. Cada um tem o X lá no braço, maluco. Que foda, mano. Essa cena, velho. E o que significa esse X? Vai assistir One Piece que você vai entender. Então, se nega nesse discurso da vida aí que foi uma das melhores coisas que aconteceu em One Piece. E aí 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 O que é o que é isso? E... Todos! Eu não posso ir ao mesmo tempo! Muito obrigado até agora! O que eu quero? Eu ainda quero fazer isso, mas... Eu tenho certeza que eu amo esse país! Eu não posso ir ao mesmo tempo! Eu não posso ir ao mesmo tempo! Eu não posso ir ao mesmo tempo aqui! Eu não posso ir ao mesmo tempo! Eu não posso ir ao mesmo tempo! Agora em primeiro lugar, pra finalizar, mano... Por que, velho? Eu falei que ia ser muito absurdo e não tinha como não deixar em primeiro lugar, cara. Ele é meu personagem secundário preferido do anime? É, mano! Pra caralho! Só que não é por isso, mano! E sim o caos que ele causou com esse discurso dele! Que é simplesmente o discurso do Eduard Newgate, o Barba Branca, mano! E sim, é mais um discurso feito em Marineford, mano! É o terceiro da lista! Caralho, Marineford é um arco muito perfeito, mano! É o melhor arco que eu já vi na história dos animes! Eu tô dando a cara que ia bater, mano! Dos animes! Pra mim não tem um arco melhor que Marineford, mano! E vai demorar pra ter, viu? Vai demorar muito pra ter um anime que tem um arco melhor que Marineford! Pra mim, o único arco de anime que dá pra bater com Marineford assim de fodisse... É só o arco das quimeras de Hunter x Hunter, mano! Porque aquele arco, mano, é outro que... Caralho, velho! Se eu faço tipo um top 10 arcos de animes, mano... O primeiro é Marineford e o segundo é quimeras, mano! Mas, nossa! Quimeras é muito foda demais, velho! Mas eu falo aqui de novo, mano! Se quiser me xingar, foda-se! Eu falo que Marineford é o melhor arco dos animes! É! E foda-se! E por que eu falo que esses discursos são mais foda, mano? Simplesmente porque foram as últimas palavras do Barba Branca, mano! Acabou a bateria dele! Quando ele falou, mano, foi um caos no mundo! Mudou áudio! Mano, foi muito foda, velho! Sabe o que é ver um cara gigantesco, todo fudido e ainda ter forças pra falar Últimas palavras pra os piratas acreditarem no sonho, mano! E correr atrás, caralho, velho! Que foda, mano! Ai, velho! Eu queria muito ter visto o Barba Branca no seu auge, mano! Pra quem não sabe, em One Piece, o Barba Branca no auge, ele era o pirata mais poderoso do mundo! Aí vão falar, ah, mas ele morreu pra Marine, não sei o que! Deixa eu te explicar uma coisa, meu querido, ó! Na vida existe um negócio chamado idade! Conforme você vai avançando na idade, você vai ficando mais velho e ficando mais doente! Então foi isso que aconteceu com o Barba Branca, mano! Ele é simplesmente velho, todo fudido, já ainda, mano! Lutou a guerra pelo seu filho e fez tudo aquilo, mano! Um personagem muito foda, tio! O outro pareceu um arco só, mano! Não foi foda! Conseguiu fã pra caralho, velho! Mas fica aí com o discurso final, então, desse top com Barba Branca, mano! Em Marineford! E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL